Pela primeira vez, Pato e Mangueirinha se enfrentaram na Série Ouro do Paranaense. O jogo no Dolivar Lavarda, fechando o primeiro turno da competição. O Pato começou atacando. E saiu na frente quando Caio Barros tabelou com o Gé e o Camisa 4 mandou para o gol. Ela deseou em Tabalde e entrou. 1 a 0 Pato. Depois André escapou pela esquerda e serviu o garoto Jânio. 2 a 0 para o Pato no Lavardão. Aí o Mangueirinha descontou. Jaime escapou da marcação e rolou para a Malinha anotar para os visitantes. 2 a 1. E no passe longo para a Malinha, o Camisa 9 dominou e mandou no canto de Dudu. 2 a 2. A resposta do Pato foi imediata. Logo na sequência, Cabriuva limpou pela esquerda e tocou para Jân dominar e mandar forte. 3 a 2 Pato. A partida seguiu agitada, com muitas finalizações. Do Pato e do Mangueirinha. Mas o primeiro tempo terminou com vantagem patobranquense. Na segunda etapa, a mesma pegada, com muitas finalizações. Mas gol só foi aparecer na insistência de Dudu Pereira. Ele serviu o Ian para anotar o quarto do Pato, segundo dele. E quando o André lançou o Caio Barros, ele cruzou para Gustavinho cravar o quinto do Pato. 5 a 2. Mas o Mangueirinha não desistiu. Bruno encontrou Malinha, que girou e mandou certeiro. 5 a 3. E terceiro de Malinha no jogo. Nos minutos finais, o Pato segurou a vantagem e confirmou a vitória. 5 a 3, que deixa o Pato em terceiro no grupo B com 11 pontos. E o Mangueirinha em sétimo com 4.